Música Bendita seja aquela noite em que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem, você não existiria Eu não te amaria assim Somos sementes do amor Somos filhos do prazer Nos amamos sem saber Que tudo estava escrito Que nosso amor tão bonito Tinha que acontecer Bendita seja aquela noite em que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem, você não existiria Eu não te amaria assim Tudo o quê? Tudo estava programado Hoje é fácil perceber Que um casal sem saber Fazia você pra mim E outro casal, enfim Fazia eu pra você Quem sabe solta a voz Bendita seja aquela noite em que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem, você não existiria Eu não te amaria assim Mais uma vez assim, ó Bendita seja aquela noite em que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem, você não existiria Eu não te amaria assim Assim Quem gosta da moda faz barulho aí Brigado Obrigado Take a'Too Para a mão